3 Coelhos 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 E o GTA fica meio meado ali, esquisito 25, 20 frames por segundo O GTA V sair um pouquinho atrasado Quer dizer, ser adiado mais uma vez A desculpa que o Rockstar deu Foi que precisava de mais algumas semanas Pra poder dar uma polida no jogo Galera, isso eu só entendo de uma maneira É... Anti-cheat online Tem exemplos aí no Playstation 3 Por exemplo, tem o Carlinho Squad, né Já fez vários vídeos lá no canal do Dave Na verdade, o Dave já fez vários vídeos com os serviços dele Cara, o cara fez o caralho online, certo? Essas ferramentas aqui que eu uso Aqui nos meus mods, muitas delas podem ser usadas online Certo? E eu imagino que o principal Acho que agora o que a Rockstar tá fazendo É tentando diminuir Porque sabe que isso tem uma guerra meio perdida, né, cara? Se vagabundo consegue quebrar o videogame Não consegue quebrar um jogo no PC, né? Mas, enfim, eu acho que a Rockstar tá tentando Fazer mais uma tentativa Pra deixar esse jogo um pouquinho mais seguro Pra quem vai jogar online Bem, galera, eu não sei exatamente O que a Rockstar tá planejando aí Pra impedir, né Mas eu tenho, assim, ser uma opinião minha, beleza? Não é nenhuma informação confirmada nem nada Mas, é... Como a gente já tem imagens do jogo e tal Rodando em resolução 4K Na verdade, não sei se tá rodando As imagens que eu vi não dá pra dizer que estão em 4K Porque meu monitor não é 4K, né? Mas imagens lindas, inclusive, é... Pô, é impressionante mesmo Mudar a resolução de como tá o jogo no PC É... Cara, eu imagino que eles estejam tomando bastante cuidado Pra não acontecer o que aconteceu no Playstation 3, né? O Playstation 3 é uma plataforma que a galera já quebrou, né? Já tá totalmente aberta aí pros hackers E... Né? O GTA V tem sofrido um pouco aí Pra quem joga no Playstation 3 Com os hacks online, né? Então eu imagino que... Imagina assim no PC, cara, né? Essa frase virou o bordão aí da galera Imagina no PC Pois é, o GTA V no PC tem uma grande... Um grande potencial de ser uma plataforma online da zoeira, né? A galera poder entrar lá e... E fazer o que quiser Porque, infelizmente, o PC é isso aí, maluco É... Vagabundo hackeia mesmo Vamos torcer pra não rolar, né? Vamos torcer pro anti-cheat dele ser bem forte, bem legal, bem interessante E... Resolver esse problema Na verdade não, galera Tô torcendo mesmo pra ser sangue desgraça O bagulho aqui é derrota pura Tô doido pra vagabundo arrebentar com essa porra no online mesmo Botar bagulho doido Porra Bispiruleta É... Porra, caralho pra todo lado Bagulho doido Não quero saber de nada certo não Se quiser jogar bagulho certo vai pro videogame, morô? PC é isso aí PC é zoeira BR no bagulho aqui Bem, galera Isso tudo aí A informação mais importante que a gente tem É... Na verdade que a Rockstar liberou São os requisitos pra se jogar GTA V no PC É... A gente tem aqui os mínimos E eu tenho aqui também os recomendados Galera, eu vou confessar que eu fiquei assustado Não... Não... Não de uma maneira negativa não De uma maneira inclusive bem positiva Porque se você fizer um upgrade legal no seu PC há, sei lá, uns dois anos aí É... É bem capaz de você conseguir rodar o GTA V Com uma qualidade interessante, sabe? Porque os requisitos máximos Quer dizer, os requisitos recomendados Que o GTA V... Quer dizer, que a Rockstar liberou Dizendo que o GTA V vai usar São até relativamente baixos Eu imaginei uma coisa muito mais absurda Eu imaginava... Porra... Umas GTX 980 Ou Titan no mínimo, né? Não sei Bem, galera Tá aí a tabela Peguei aqui no site do... Do All Jogos Certo? Eu vou deixar o link aqui na descrição E galera, é o seguinte Vamos dar uma olhada aqui Olha aí, ó Sistema operacional que tá pedindo aqui É... Com certeza todo mundo tem isso daqui, né? É... Bom... Infelizmente a galera da Apple aí Os hipster aí da Apple Mac e tal Infelizmente não vai ter que continuar jogando no console mesmo Que aqui eles só tem... Pelo visto aqui O suporte é para o Windows, né? Então olha aí Vai do Windows Vista Do Windows Vista 64 bits Até o Windows 8.1 64 bits Sempre 64 bits, galera Porque... É... O mínimo de memória que ele pede é de 4 GB E isso tem um certo impacto Na verdade, os sistemas de 32 bits Eles reconhecem até 4 GB de memória Só que o Windows 32 bits Ele não pega os 4 GB de memória totalmente Então é por isso Que tá pedindo 64 bits aqui Em todos os sistemas operacionais, certo? Bem, vocês podem ver que no recomendado ali Já não tem mais o Vista Por que será, né? Pois é, entendedores entenderão Ok Pra parte dos processadores, galera É... Temos aqui uns processadores aí Relativamente antigos, tá? Por exemplo O meu irmão tem um... Tem um fenôme desse daí Que eu já comprei Que, na verdade, esse computador já foi meu E eu comprei... Sei lá, cara Uns bons 4 anos atrás Por aí Então... É relativamente antigo, galera Esse processador mínimo aqui Esse Intel Core 2 Quad aí Também não é muito novo Na verdade, é... Antiguinho Pra dizer a verdade, beleza? São dois processadores Que tem, no mínimo, 4 núcleos Na verdade, os dois tem 4 núcleos Então esse é o mínimo aí 4 núcleos Com uma velocidadezinha interessante De, em média 2,5 GHz Bom, já pros recomendados A gente tem aqui uma máquina Um tanto quanto mais poderosa É... Temos aqui esse i5 aqui Que não é uma... Que não é o mais foda da Intel Beleza? Por isso que... Isso foi uma das coisas Que me chocou aqui Eu pensei que fosse pedir Um processador foderoso aí Sei lá, um i7 e tal Certo? É... E da família AMD É... Coincidentemente Esse é o mesmo processador Que eu uso É um AMD X8... X8 quer dizer Que ele tem 8 núcleos O FX-8350 Que também não é tão novo assim, galera É... Esse computador que eu uso aqui Eu já montei Tem quase... Deixa eu ver Tem uns 2 anos 2 anos e meio Mais ou menos Que eu montei E eu usei esse processador aí Na época ele era... O segundo... Não, ele era o top de linha Ou alguma coisa assim Beleza? Ok Bom, memória Ele tá pedindo aqui 4GB no mínimo E no recomendado 8GB O que pra mim tá tranquilo Porque eu também tô usando Essa quantidade de memória aí Lembra o que eu falei pra vocês Que eu mantei o meu computador Há mais ou menos uns 2 anos e meio É... Tem muita gente já rodando aí Com 16GB de memória Então isso aqui não deve ser problema não Tá tranquilo Agora a gente vai pra parte mais interessante Na verdade a parte que a galera É... Tem mais... Que pira um pouquinho mais, né? Olha aí Temos aqui Do lado dos mínimos Nós temos uma NVIDIA 9800GT com 1GB Certo? Ou uma AMD HD 4870 de 1GB Galera Isso aqui é bastante baixo Certo? Essas especificações aqui São bem tranquilas Tá? É... Essas placas de vídeo aqui Hoje em dia Elas estão bem baratinhas Eu não diria não Mas elas estão Bastante acessíveis Em comparação Com o que a gente tem De top de linha hoje Certo? Galera Tem placa aí De 2009 Tem placa aí De 2008 Então Dá pra ficar tranquilo Galera Já no lado dos recomendados A gente tem a GTX 660 2GB E uma AMD HD 7870 2GB Bem A gente tá bem longe aqui Da... Da... Da favorita aí Da galera Que é a GTX 980 Ou então Da GTX Titan Certo? Bem longe mesmo dela Certo? E do outro lado A AMD A gente tem a HD 7870 Que também tá bem longe Da R9... R9 270... 290X Que é... Uma das melhores placas da AMD Galera Essa é a faixa de preço Dessas placas aqui Eu vou mostrar pra vocês Um comparativo já já Beleza? Mas a faixa de preço Dessas placas aqui Tá bem interessante Dá pra gente pegar assim Tranquilo Não tem... Não vai ninguém ficar Extremamente pobre Claro que não é tão barato assim Mas dá pra fazer Eu vou mostrar pra vocês aqui Um comparativo já já A placa de som Não é demais Porque a som de Windows Aí tá rodando esse jogo Porra Tá de sacanagem também né A placa de som Agora uma coisa que é bem sinistra Aqui galera É o seguinte 65 GB de espaço em disco Eu fico imaginando o tempo Que não leva pra instalar isso daí É... Num DVD né Assim Imagina... Cara Uma mídia de DVD Ela tem... Uma mídia de DVD De dupla camada Ela tem Um pouco mais de 8 GB De capacidade Ela tem 8,5 GB De capacidade Certo? Então galera Olha só É... Pra fazer esses 65 GB aí Precisamos de 8 DVDs E compensa... E por outro lado Se eles lançarem esse jogo aí Em Blu-ray É... É... Ainda tá meio raro Pelo menos aqui Na galera que eu conheço Leitores de Blu-ray Pra PC A galera não tá instalando isso De tanto assim Até porque Tá sendo mais fácil Usar cartões de memória Ou... Ou... Ou o pendrive né Pra poder transferir os seus dados Então... É... O galera não... Não foi uma coisa que colou Na realidade Pra galera que usa PC Então a única coisa Que me resta imaginar aqui É que esses 65 GB aí A galera vai ter que fazer Download mesmo né O que vai levar Um certo tempo aí Levando em consideração A internet de merda Que a gente tem no Brasil Especialmente no Rio de Janeiro Que eu falo com propriedade Bem galera Agora eu tô aqui com a tabela Mostrando... É... Na verdade comparando O mínimo E o recomendado É... Entre as placas da... NVIDIA Beleza? Então eu tenho aqui De um lado O mínimo GeForce 9800GT 1GB E do outro lado GeForce GT 660 A principal diferença Entre elas aqui Eu diria que é a quantidade E qualidade de memória Certo? A... A 9800GT Ela tem 1GB de memória É... GDDR3 Já a GTX 660 Ela tem 2GB de memória GDDR5 Que faz uma puta diferença É claro que o resto Também faz a senhora A diferença aqui Aqui Mas... É... Como são os dados Meio técnicos demais Vamos passar pra parte Um pouquinho mais gráfica Então galera Nessa parte mais prática aqui A gente pode ver Que a GTX 660 Ela é mais Que a 9800GT 1GB Em absolutamente tudo Inclusive Na... No consumo De energia Certo? Então ela tem Um consumo de energia Bem maior Ou seja Ela precisa de uma fonte Bem mais poderosa E... O resto também É muito melhor A banda de memória É muito melhor É... Ela funciona muito melhor Com aquele negócio Antes de serrilhado Certo? E ela é muito melhor Também Pra... Aguentar resoluções Mais altas Certo? Vamos então partir Pra... Pra as duas placas Da AMD Bem galera Então tá aqui A comparação Entre o mínimo E o recomendado Das placas da AMD Certo? É... Elas são muito diferentes Entre si A 7870 Ela é ridiculamente superior A 4870 Sendo a principal diferença Que dá pra gente notar De cara Os clocks Das placas E a quantidade De memória Né? Beleza Novamente Como é uma... Como tem muito número Aqui E a maioria da galera Não entende muito bem O que é isso aqui Vamos passar pra parte Mais gráfica Galera Mais uma vez Assim como no caso Da Nvidia A placa A placa recomendada Obviamente é muito superior A placa mínima Né? Da AMD Nesse caso É... Olha só Inclusive na força Aqui Na verdade No consumo de energia Beleza? Então olha aqui É... No primeiro comparativo Ali a gente tem A energia Aqui no segundo A gente tem A memória A velocidade da memória Na verdade A banda A largura de banda Da memória Na terceira No terceiro comparativo Aqui nós temos O lance De filtrar As texturas Aquele lance Anticerrilhado E por último A gente tem a capacidade De aguentar A resolução alta Beleza? Bem galera Mas se você tiver Pensando em comprar Uma placa de vídeo Pra rodar O seu GTA V No PC Com tudo no talo Ou seja Se você quiser Uma das recomendadas Você consegue Comprar uma GTX 660 Por... Bom Eu encontrei aqui Né? Eu moro no Rio de Janeiro Mas eu encontrei aqui No... Na verdade Num desses shoppings De informática Que tem por aqui Eu consegui encontrar Por... A mais barata Por volta De 650 reais Então você vai pagar 650 reais Mas tem preços Que vão até Que chegam a 800 Pratas Beleza? Então assim Espere pagar Entre 750 e 800 reais Beleza? Isso pra GTX 660 Já pra HD 7870 Eu encontrei aqui Um preço um pouquinho Mais caro Na verdade Um tanto quanto Mais salgado Que tá por volta De 830 E uma... Mas em compensação O maior preço Que eu encontrei Foi 886 reais Beleza? É... Bem galera Então é isso Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Aqui no canal É... Dá um like no vídeo Adicionar os favoritos Mostrar pros coleguinhas Certo? A galera que tá querendo Rodar um GTA 5 no PC Mostra esse vídeo aí Que o cara vai ficar sabendo Exatamente o que ele tem que fazer Beleza? Então é isso galera Dá uma olhada aqui Na descrição também Que tem várias coisas Interessantes Como a nossa loja parceira Os canais dos outros piratas Que são o Dave O Cross e o Bruno E as redes sociais Aqui do meu canal também Falou? Galera Muito obrigado por terem assistido Até a próxima Tchau, tchau